O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho a vontade Não? Eu tenho a vontade Vem! Vem! Bem-vindo ao final! Vem! Vem! We have to be here, we have some land Stop here Come one, we have some bread Come one, me he 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 We are new company We aren't the with a 별로 Parei do Manichão, parei Não foi contra a alma No mundo da grava e no contato viola na chapa Ande em suas tietas com as olhos frias Cumprindo a alohia e com a tira Esta visão Esta visão Esta visão Gosto de Tchau, tchau. 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 Tchau.